salve salve galera pedro com a lista oficial bora pedalar galera trazendo mais um vídeo aqui para o canal coletei um almoço ali no pastel da mi na rua martins fonte dessa vez o iphone mandou entrega pertinho eu estava próximo do local e coletei e vou entregar aqui pertinho tô aqui em cima do viaduto 9 de julho e vou entregar esse almoço ali na rua da abolição que a bela vista quero reforçar e para você acompanhar o vídeo até o final deixar seu like curtir com curtir comentar e compartilhar beleza e você ficou aqui pela primeira vez ainda não é inscrito seja bem-vindo se inscreva no canal ativo o sininho das notificações senta o dedo no like bora pedala galera já estou aqui na rua santo antonio e vou fazer a convenção esquerda na rua da abolição vocês vêem a entrega muito perto em um salve para todos inscritos novos inscritos você que ainda não se inscreveu inscreva-se no canal e bora pedalar com o pedrão aqui pelas ruas de são paulo para dar um salve aí para todos os bike delitos motoca galera que passa pega vai só final de semana salve salve e é isso aí galera já estou aqui na rua da abolição e aqui do lado esquerdo aí tem um restaurante comida vegana aqui ó geralmente eu pego aí só manda para longe hein não sei se depois dessa entrega eu vou pegar aí e quem sabe né tem que enfim dessa vez o ifood mandou uma entreguinha pertinho para mim hein mande um km ou glória Deus seja louvado o sinal que a próxima vai ser longe hein é isso aí galera inscreva-se no canal ou um carro bloqueando a via graças a Deus minha bike tem retrovisor olha aqui facilita muito para quando eu sair da mudar de direção aqui eu olho antes né só que aqui ó mas ela descobre o perigo em cima né bora pedalar galera e aqui do lado esquerdo aqui tem um posto aí da polícia né da PM agora estão estacionando direitinho às vezes eles bloqueavam a ciclovia aqui ó e vamos que vamos vamos virar pé de vela aqui fazendo delivery Pedro Calista Oficial em inscreva-se no canal e depois do viaduto aí de sua ponte aí para frente é rua rua Maitá e saiu aí tem um posto de saúde ela tem um posto de saúde aí do SUS na rua Maitá depois do viaduto aí subindo aí a esquerda vai sair na brigadeira né né perto do hospital Peralabite no hospital da mulher e inclusive tem um hospital novo lá na Avenida Rio Branco Campos Elisa em frente terminar para ser Isabel com Peralabite lá novo e galera tô próximo a cada entrega hein eu acho que tô perto e tem um posto de saúde aí na frente e a rua rua Maitá e obrigado a todos vocês que estão assistindo meus vídeos aí estão comentando pelo like muito obrigado pela força vou dar uma checada aqui né e isso acho que eu já passei foi do número me me empolguei foi tão rápido a corrida pequena perto que eu passei do número eu passei do nome vou voltar aqui acho que eu passei pouquinho a coisa e é passei do nome e eu tô sendo escoltado ó obrigado obrigado você veio especial né ele disse que eu não tava vendo ele e ele não tinha por onde eles passaram aí eles esperaram ver o que eu ia fazer para poder passar seja dá uma buzinada ali me assustar que eu tava distraído né muito obrigado a todos vocês todos vocês